Bom, meu nome é Thiago Gilmar Castro Essa pequena série que eu estou fazendo Ela tem um objetivo Que é transmitir aquilo que eu pesquisei durante o mestrado Eu pesquisei o texto Compendio Musical De Descartes O próprio título da dissertação ficou Compendio Musical e Descartes Possíveis contos musicais E eu estava com essa sensação De que era interessante fazer uma forma de divulgação De uma maneira didática e clara Para um público em geral Eu vou falar já da minha trajetória Eu acho que divulgar aquilo que a gente produz na universidade É muito importante Principalmente quando você está em uma universidade pública No meu caso o TV Boston Eu acho que é interessante divulgar isso Colocar esse conhecimento disponível Está correto que eu disponibilizei A tese está toda online Pode ser lida, a dissertação No mesmo caso Mas eu acho interessante trazer isso Com uma linguagem um pouco mais simples Um pouco mais geral mesmo O texto vai estar linkado Claro Aí eu vou disponibilizar também Somente o áudio Para quem prefere ouvir com podcast Tudo Devo fazer um feed também Vai estar as informações no post Bom Primeiro eu vou me apresentar Já falei meu nome Tiago de Castro Qual foi a minha formação Eu tive um caminho um pouco diferente Eu fiz análise de sistemas Um tempo Parei o curso no meio Eu tinha feito antes Curso técnico em telecomunicações E também Formei em conservatório Conservatório musical de São Caetano Fiz ali o grau técnico Tudo Mas parei o curso de análise de sistemas Mais ou menos no meio Depois eu acabei fazendo filosofia Houve uma parte do curso onde eu fiz filosofia Ao mesmo tempo Análise de sistemas Ao mesmo tempo trabalhando Para pagar as contas aqui de casa Numa loucura Assim Com as horas de sistemas Era uma FATEC Que é um curso gratuito Fiz a licenciatura em filosofia Na Universidade Metodista de São Paulo Então para testar o curso Acabei parando um Porque não era o meu objetivo de vida E tal Fui para filosofia Depois que fiz filosofia Fui fazer um mestrado Só que no caso em musicologia Bom Por que fazer um mestrado em musicologia Só para retornar um pouco Aqui eu vou dar umas informações breves Do que a gente vai discutir Depois é que eu vou entrar efetivamente na tese Na dissertação que eu trabalhei Posteriormente Mas primeiro vamos discutir alguns elementos Para vocês entenderem a minha história E o porquê da pesquisa Vamos lá Durante a graduação Eu fiz o trabalho de conclusão de cursos Já sobre esse texto do Descartes Sobre orientação do professor João Epifânio Regis Lima Ele era professor tanto de filosofia da ciência Como de estética e filosofia da arte Eu me aproximei dizendo que eu tinha contato musical Que eu tinha uma prática Tanto uma prática musical Mas também eu atuava já como professor Eu dava aula de instrumento Eu estava dando aula de teoria musical Também de harmonia Então eu gostaria de atuar nessa área da estética Que é uma coisa que eu tinha em mente Há muito tempo, na verdade Aí, como eu tinha feito um pré-projeto de TCC Em Descartes, mas focando as meditações metafísicas Ele comentou comigo Olha, dá para fazer o seu projeto Tem que melhorar, mas dá para fazer Porém, existe esse texto do Descartes Que eu comprei de musical Não tem tradução em português É pouquíssimo abordado Se você quiser se arriscar A gente pode trabalhar com esse texto Aí eu pensei Ah, vamos lá, né Vamos trabalhar aqui esse texto do Descartes Porque Quando ele mostrou Eu fiquei extremamente surpreso Afinal, quando pensamos em Descartes A última coisa que pensamos É que ele vai tratar de estética De música Dessa temática Dessa temática tão específica E para quem não conhece muito bem Descartes Ao final aqui Eu vou fazer uma introdução ao pensador De René Descartes Tá Mas Fiquei surpreso Mas resolvi encarar o desafio Aí Fiz a pesquisa Tudo Aí eu tinha a vontade De dar continuidade Porque o que acontece A estética É uma área da filosofia Que discute as questões do belo Da maneira como nós Processamos aquilo que aprendemos pelos sentidos Como que criamos valores Sobre aquilo que apreciamos sentido E nisso entra tanto o belo natural Como a natureza E tudo Mas como entra a arte Quer dizer Como que eu apreendo a arte Como que meus sentidos Apreendem ela E eu realizo um trabalho intelectual Sobre ela Porque veja Eu escuto uma música Os meus sentidos assimilam aqueles sons Mas O meu aparelho cognitivo A minha mente Minha alma Vai absorver aquilo Como que se dá esse processo Essa é a temática Da estética Inicialmente Que foi cada vez mais Depressamos sobre a arte No século Dezoito Com o Malmarten Porém Fica a pergunta Então quer dizer que Nenhum filósofo Nunca pensou Sobre arte Nunca pensou Sobre o processo Da apreensão da arte Os próprios artistas Não refletiram Sobre o fazer artístico Ou sobre a arte Sim Essa é uma temática Que perpassa a história Da filosofia Desde o seu início Lá na Grécia Porém A disciplina filosófica Estética Ela vai surgir Com o Malmarten Um leitor de Leibniz E Wolf Que foi alguém Que De uma certa maneira Sistematizou O racionalismo Leibniziano Com suas próprias Contribuições também Que vai surgir Enquanto disciplina Filosófica Como ela é Uma disciplina Filosófica Que aborda Sobre a arte A estética Exige do esteta Um conhecimento Sobre a arte Sobre aquela arte Específica Que ele vai abordar Isso já cria Algumas dificuldades Na área Porque veja Não adianta Para um esteta Conhecer Somente Somente Conhecer filosofia Ele precisa De um conhecimento Geral Sobre a arte Sobre a sua história Sobre os discursos Em torno da arte E sobre Dependendo do tipo De reflexão Que ele vai fazer Ele vai precisar Conhecer um pouco Do próprio Fazer artístico Dos conceitos Em torno Daquela arte Dos vocabulários Utilizados Para falar Daquela arte Existe Além da estética Uma área Chamada Filosofia Da arte Ou No caso Específico Filosofia Da música Porque Quando eu penso A estética Ela pensa A relação Entre o sujeito Que pensa E O objeto Artístico Só uma Uma pausa Eu estou aqui Usando um vocabulário Tipicamente Da filosofia moderna Que é a temática Que eu pesquisei Mas A estética Buscar essa relação Entre O sujeito E O belo O sujeito E aquilo que ele aprende Através dos sentidos A filosofia A filosofia da arte Vai pensar Sobre a arte Em si mesma O que é a arte Como ela se relaciona Contra as áreas E algumas outras temáticas Específicas Do fazer artístico Então tem Essas duas áreas Muito próximas Tem uma série De pontos de contato Mas tem suas Expectativas Então O que eu trabalhei Estética musical Porque o texto Fala sobre música E Alguns elementos Filosofia da música Bom O fato de Não ser um objeto Puramente Filosófico Vamos pensar o seguinte Quando eu falo Ah vou pensar o ser Eu estou diante De um objeto Tipicamente filosófico Existem aspectos Na filosofia Em que eu penso Algo que é Em si mesmo Já um objeto Próprio da filosofia Agora Quando a filosofia Se debruça Sobre um objeto Que não é Exatamente Da filosofia Eu preciso De um conhecimento Daquela área Dependendo Claro Do tipo de pesquisa Que você vai realizar Mas No caso Da estética Há uma necessidade De conhecimento No geral No caso Eu trabalhei De estética musical Aí vem a pergunta Por que Que você Trabalhou Descartes Num curso De música Como eu disse Como a estética Ela está Ali na borda Da filosofia Com a arte A não ser Quando a estética Se trata Com um belo Natural Belo da natureza E tudo Eu necessito De conhecimento Das duas áreas Esse Inclusive Esse texto Do Descartes Ele é extremamente técnico Em alguns aspectos Musicais E isso Eu vou explicar Um pouquinho Depois Isso vai ficar Um pouco mais pra frente Então Eu necessitava Tanto de conhecimento Das duas áreas Que a filosofia Eu tinha a formação Na graduação A música Eu tive Essa formação técnica Mas eu precisava De alguém Que pudesse Me ajudar Com essa interface No caso Da graduação O professor João Regis Lima Ele conhece música Ele toca Ele conhece teoria musical Então pra ele Fazer essa interface É muito tranquilo Como Ali Na universidade Metodista No mestrado Não é focado Muito nisso Não dava pra trabalhar Por ali É mais focado Em educação Tudo Então Precisava De alguém Pra trabalhar Com isso Há casos Como esse Que você pode usar Um orientador Principal Um co-orientador Muitas vezes Quando você vai fazer Um trabalho Interdisciplinar Você precisa De um co-orientador Que ajude A dialogar Ao pesquisar Verifiquei o seguinte Na Unesp Descobri A minha orientadora Professora Doutora Lia Tomas Que ela trabalha Especificamente Sobre estética musical Então ela tem Inclusive um livro De introdução A estética musical Que é um livro Bacana Bem didático Pra quem quer conhecer Essa área Tem a produção dela Tem um livro Fantástico Que chama Ouvir o Logos Tudo Aí eu verifiquei Nossa Uma pessoa Que trabalha Exatamente Nessa temática Bacana Até verifiquei Um pouco Nos cursos De filosofia Mais especificamente Em sua temática Por isso que Quando eu encontrei A professora Lia Foi uma descoberta Entrei em contato Com ela Foi muito sincero Para mim Olha Se inscreve Manda um projeto Dependendo do tema Se você passar A gente escute O que faz? Ok Entrei com um projeto Diferente Isso eu gostaria De deixar bem claro A minha ideia É estudar Um outro tema E conversando Com o orientador Chegamos à conclusão Que eu não tinha Condições de desenvolver Aquele tema Todo mundo Quando vai fazer Uma pesquisa Esse é um passo importante O pesquisador Tem que saber Aquilo que ele pode fazer E aquilo que não tem condições No caso O que eu tinha proposto Inicialmente Que era uma outra coisa Que eu nem vou entrar Esse método Não teria condições Precisaria conhecer Muito mais coisas Não teria condições Então Como eu resolvi Fomos conversando Tudo E trouxe Eu fiz Durante o mestrado Eu fiz disciplinas Na filosofia No caso Eu fiz duas disciplinas Na USP Existe um convênio Isso é muito interessante Muita gente Não sabe disso Mas aqui no estado De São Paulo Existe um convênio Entre a USP A UNESP E a UNICAMP No qual você O aluno de uma Na pós-graduação No caso O mestrado Doutorado Ele pode fazer disciplinas Em outras Destas universidades De maneira muito tranquila Então vale a pena Dependendo do tema Que você está pesquisando Verificar Estou fazendo pesquisa Em tal universidade Mas tem disciplinas Nessas outras duas Que podem me atender Vale a pena Fazer isso Não vai gerar custo Claro Vai ter que ter Transporte Tudo Mas não vai gerar nenhum custo A mais Então fiz disciplinas De filosofia No caso Na USP Duas E a restante Em música Algumas Mais focadas Uma especificamente Mais focada Na área da minha pesquisa Duas na verdade E duas Que é Interesses próprios Meus Porque é importante Também no mestrado No doutorado Qualquer Pós-graduação A gente focar Na nossa pesquisa Mas focar também Em ampliar conhecimento Dialogar com pesquisadores Tudo isso É muito importante Então no caso Eu fui para a área De musicologia Exatamente porque Tinha uma pessoa Que conhece Das duas áreas Trabalha com isso Já academicamente Poderia me orientar Nesse sentido E foi muito bom Por mais que eu tivesse Já uma formação musical Antes Estar ali na universidade De música Com gente que mexe Com alguns tratados Tudo Foi extremamente importante Ao mesmo tempo Fazer mais disciplinas De filosofia Também foi muito importante Acabei fazendo Também uma leitura Em uma bibliografia ampla Sobre esses dois temas E história da ciência Também Depois eu vou explicar Como que é Especificamente Foi importante Tanto para uma Formação humana Para a vontade De conhecer E como para Execução Da minha pesquisa Isso é uma questão Muito interessante A gente pensar Que é o seguinte Muitas vezes Em matemática Estética Há pessoas que desenvolvem A pesquisa de estética Dentro da universidade De filosofia Especificamente E há pessoas que desenvolvem A pesquisa de estética Em cursos de arte Pessoalmente Eu não vejo Necessariamente Algum impedimento Foi muito bom Fica uma pergunta Qual que é a diferença Entre uma pesquisa Em filosofia E uma pesquisa Em musicologia Bom A pesquisa Em filosofia Mesmo em estética Vai se debruçar Sobre os textos Em análises Em comparação Com a obra Mas o foco Do objeto Na hora de definir Um projeto de pesquisa Ele tem que ser Um foco Focado Em um tema musical Então por exemplo Eu poderia fazer Uma análise musical Uma análise De uma peça musical Dentro de um curso De filosofia Sim Desde que aquilo Sirva como argumento Para a ideia Filosófica Que você esteja estudando Dentro daquele autor Dentro da estética Num curso De musicologia Talvez a análise Fosse um pouco Mais importante Depender do tipo De trabalho Então Há uma certa Diferenciação Que na musicologia O foco Tem que ser mais Pesadamente musical Enquanto que O foco na filosofia Tem que ser mais Pesadamente filosófico Mesmo Ambas as áreas Em estética No caso da música Há uma complicação Que É uma discussão Complexa Mas veja A estética Lida com diversos Tipos de artes É possível Conhecer Profundamente Todas as artes É difícil Porque são conhecimentos Muito amplos Mas Há uma boa Bibliografia Em termos de artes Plásticas Por exemplo A história da arte Do Gombrich Que introduzem Termos técnicos Que conduzem Movimentos Tudo O conhecimento Musical Em si Ele é um pouco Mais específico Isso é uma questão Da área musical Até porque Normalmente O músico E mesmo musicólogo Ele tem que ter um contato Muito cedo Já com a música Algo que é importante Também em outras áreas Notamente a dança Por exemplo Mas que as vezes Na poesia No teatro Que não é tão necessário Por exemplo Um músico Para seguir carreira Ele tem que estar Os oito anos Já com uma boa técnica Ele vai prestar o vestibular Já tem uma série Já tem toda uma formação Musical por detrás É uma exigência Profissional da área Difícil A pessoa Difícil Não é impossível Claro Mas uma pessoa Que começou A ter contato com música Após os vinte anos Trabalhar com música É muito difícil Muito complicado Então Talvez por isso O conhecimento técnico O vocabulário musical Ele tem essa dificuldade Mas Pode-se estudar Estética dentro da musicologia? Pode Inclusive como campo principal Então A minha busca Pela musicologia No caso Foi principalmente Pela questão No orientador De qualquer maneira Eu faria disciplinas Em ambos os cursos Mas A questão Da orientação Ali Foi um fator Primordial No caso A musicologia Ela é uma área Ampla Discutir o que é musicologia É um tema Bastante amplo Mas São Estudos Em torno da música Então Há vários sub-áreas Então existe A etnomusicologia Que vai pegar a música Dentro de um contexto Ético Específico Seja dentro de uma orquestra Específica Seja numa tribo indígena Ou de um grupo urbano Mas você sempre tem Há um diálogo Muito grande De etnomusicologia Com os estudos étnicos Antropológicos Existem pesquisas musicológicas Mais focadas Em análise musical Tanto em análise De peças específicas Claro Existe uma análise musical Que o músico faz Para conhecer melhor Aquele repertório Mas numa pesquisa De pós-graduação Existe uma pergunta Existe um problema Que o músico Precisa trabalhar E precisa motivar a análise Mas Existem análises de peças Existem discussões Mais teórico-musicais Existem discussões históricas Existem alguns aspectos práticos Existe um panorama muito amplo Inclusive Eu vou linkar aqui Um livro Que a minha orientadora publicou Que é um estado de arte Sobre a pesquisa em música no Brasil Se você quiser ter uma ideia E tudo mais O livro está disponível gratuitamente Pela ANPOM Que é a Associação Nacional Da Pós-Graduação em Música Então Quem quiser dar uma olhadinha Está aí Está aí Então Terem esses dois caminhos Para a filosofia E para a musicologia No caso Foi para a musicologia Como eu já disse Em relação ao orientador E também Pela própria disponibilidade Em termos de biblioteca Tudo mais Eu precisava Melhorar Minha forma Solidificar algumas coisas Em música também Então Isso foi essencial Mas Qualitativamente Há diferença não Há ligeiramente Há diferença de foco E dependendo do contexto Dependendo do contexto Isso é mais complexo ainda Desculpem Bom Vamos continuar Então eu fui para esse caminho Na musicologia Tem uma certa dificuldade Usar títulos É uma questão meio Pessoal Eu sou mestre em musicologia Tudo Eu fui especificamente estética Bom Então eu fui para Para a pós-graduação No caso Na musicologia Desenvolvi Desenvolvi essa pesquisa E Por que? Eu me espantei Num primeiro momento Com a existência De um texto sobre música Para o Descartes E isso Eu vou explicar Ao longo Ao longo dessa série Isso vai ficar Dessas séries Esses episódios Tanto em áudio Como em vídeo Isso vai ficar mais claro Contudo A maneira como ele define a música A maneira como ele tenta Racionalizar O contexto em que isso se insere Isso chama muito A minha atenção Já na graduação Mas com estudos posteriores Esse espanto aumentou Essa vontade de compreender Esse momento Para mim foi imprescindível Por que? Quando a gente vê Ali o século Século XVI É um momento em que surge Que a gente chama de modernidade Na filosofia Que é um modo de pensar moderno E que Descartes é um dos grandes pais Da modernidade Um dos E ao mesmo tempo Em que a modernidade A modernidade filosófica A ciência moderna surge A maneira como nós Trabalhamos a música Hoje Também surge nesse contexto Então veja Quando eu descubro Como os pais da modernidade Escreveu Um texto que dialoga Com questões importantes Para formar Os discursos As ideias sobre músicas Com que trabalhamos hoje Isso foi Um sentido Então por isso Que eu resolvi fazer Essa série E tentar trazer Dentro do possível Numa linguagem didática Mais clara Esse objeto de pesquisa E os resultados Dela Os links aqui Sobre a tese Vão estar aqui embaixo Esse livro que eu comentei também Eu faço Antes de eu fazer Uma introdução Sobre o Descartes Que para quem não conhece Pode ser interessante Eu gostaria de comentar Que também faço Um certo trabalho De divulgação Música No projeto Música e Sociedade Tem dois artigos meus Já escritos Vão ter uns próximos Vou deixar o link Aqui embaixo E tem Ali eu tenho escrito Mais com estética E tem outros planos Aí para frente E tem o meu blog Pessoal Onde tem algumas séries De textos Sobre filosofia E ali tem Uma produção Outras coisas Que eu produzi Poemas também Outras coisas ali Bom Vamos começar A falar sobre Descartes Descartes Ele foi Um músico Nossa desculpa Descartes ele foi Um filósofo Do século XVI Século XVII Desculpa Voltando aqui Bom Vamos fazer uma apresentação Então sobre Descartes Descartes foi um filósofo Do século XVII Que Ele É considerado O pai da modernidade Por que? Ele vai mudar A grande Preocupação Filosófica Se falarmos Em termos De teoria Do conhecimento Em como nós conhecemos O que é o conhecimento Verdadeiro A grande preocupação Desde o início É com a verdade Lá entre os filósofos gregos A grande discussão Durante a ideia de média Como chegar A verdade Como Como ter certeza Como chegar A um conhecimento Verdadeiro E não a opinião Porém Com uma série De acontecimentos Do renascimento Que isso depois Eu vou Abordar com maior Profundidade Isso muda Isso muda De foco Porque o foco De Descartes É como Evitar O erro Como Não só O objetivo Não é só Chegar a verdade Mas como Eu tenho certeza Que estou chegando A verdade Descartes inaugura A preocupação Como Como que eu tenho certeza Que eu não estou Errando E sim Caminhando Para a verdade Não é a toa Que a ciência Moderna Ela também surge Nesse contexto Com grande influência De Descartes Nós No ensino médio Estudamos Plano cartesiano Nas aulas de física O cartesiano Não é só Uma homenagem Ao nome Porque realmente Foi uma proposta Dele Essa Então É um dos grandes Motivos Do nome Descartes Ser tão importante Na filosofia Que é a discussão Do método Outro motivo Uma das frases Mais famosas Dele Desculpem Qualquer erro Na pronúncia Quer dizer Penso Logo sou De uma maneira Muito Genérica O que Descartes Faz é o seguinte Ele coloca Tudo em dúvida Mas quando eu ponho Tudo em dúvida Através do pensamento Enquanto eu estou pensando E colocando Toda a realidade Em dúvida Enquanto eu estou pensando Eu não consigo duvidar Que eu Sou alguma coisa Pensante Que eu sou Uma coisa Que está pensando Só isso O que eu sou Isso é uma outra discussão Então a partir Dessa Verdade Simples Clara E evidente Clara e evidente Por que? Enquanto eu estou pensando Eu não consigo duvidar Que estou pensando Que sou alguma coisa Que penso É uma verdade Intuitiva Num sentido Matemático 2 mais 2 É igual a 4 Eu não preciso De grandes Demonstrações De grandes De grandes Deduções Então Descartes Parte dessa Verdade Parte desse Ponto Desse princípio Que eu sou Alguém que pensa Para Recuperar O conhecimento Sobre o mundo Ou seja Ele Traz A subjetividade Como fundamento Do conhecimento Algo que vai caracterizar Muita modernidade Outro Das grandes Produções Pelo qual Descartes É lembrado Não à toa Que ele é um dos filósofos Mais questionados E discutidos Desde que publicou Suas obras Outra temática A separação Entre Da realidade Em três Res Três coisas Três substâncias Res Cogitans Quer dizer A coisa que pensa A res Extensa A coisa que é extensa Que é medida Que é medida E a res Infinita Que é a res Infinita A coisa infinita Deus Bom Essa divisão Vai também impactar Muito A modernidade Que é uma separação Entre corpo e espírito Entre o corpo e a alma Veja Quando nós em filosofia Estamos falando de um autor É importante A gente mergulhar No vocabulário Do próprio autor É importante A gente fingir Num primeiro momento Que é o autor Pensando De uma maneira De entender melhor O seu raciocínio Não se impede Que alguém seja obrigado A concordar com o Ricardo Que ao expor Se esteja defendendo A ideia cartesiana Não Para entender Essa parte do processo Bom Então já falamos Da preocupação com o método Do ponto de partida 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 O método O Descartes Além de trazer A preocupação com o método Ele vai propor Um método Chamado método Cartesiano Que vai inaugurar O racionalismo moderno Filósofos como Leibniz Entre outros Como reação Ao racionalismo Os ingleses Vão propor O empirismo Vai ser algo Marcante Mas o racionalismo Cartesiano Ele tem uma característica Que também é importantíssima Para conceber A modernidade Em corpo todo Que é o que? É um racionalismo Inspirado Na metodologia Matemática Ou seja O método Cartesiano É uma Atenção Do método Descrito Principalmente Na geometria De Euclides A outros campos Do conhecimento E essa ideia De matematizar O mundo É muito Influente Em Descartes E foi muito Influente Na história Newton Estudou muito Descartes Leibniz Também Não é a toa Que eles assimilaram A ideia Do plano Cartesiano Que está presente Nas discussões De física E tudo mais Essa ideia De aplicar A matemática Para pensar O movimento Físico Das coisas Bom Então Já temos Três Elementos Extremamente Importantes O maior O Descartes Mais conhecido Pela preocupação Com o método Pela trazer A subjetividade Como fundamento Ao próprio Racionalismo Cartesiano E Alguns outros Aspectos Que a gente pode Discutir em outro Momento Quando você Pensa então Em um filósofo Perceba o seguinte Se você Abrir qualquer livro De filosofia O foco é esse Aí de repente Você descobre Que o primeiro livro Que o primeiro texto Que o Descartes Escreveu Era sobre música Isso impacta Porque veja Rousseau Escrever sobre música É estranho? Não Inclusive ele vivia Como músico Antes de ser filósofo Nietzsche Escrever sobre música É estranho? Não Rousseau Era o compositor Tudo Mas Nietzsche Inclusive Era um compositor Frustado De certa maneira Schopenhauer Escrever sobre música É algo que ao ler O pensamento dele Faz todo sentido Dentro daquele sistema Quando você pensa Em Descartes Você não pensa em música Você não pensa Que um racionalista Como Descartes Tinha suas preocupações Sobre música E tudo mais E olha que interessante A última obra de Descartes Chamava-se As Paixões da Alma Onde ele tenta Descrever os afetos Afetos Paixões Quer dizer Paixão Não naquele sentido Com o índico Ai meu Deus Por que estou apaixonado Mas paixão É tudo aquilo Que nos afeta Veja Existem as ações E os afetos As ações Eu faço Por minha própria vontade É uma definição clássica Presente no próprio Descartes As paixões Os afetos São aquilo Que me afetam Contra a minha vontade Dentro da época Inclusive Doências São uma forma De afeto São uma forma De patos É a ideia do grego A Descartes Busca racionalizar As paixões Algo que vai Se manter por um tempo Até que Vão ter os questionadores Já Pascal Contemporâneo De Descartes Que já vai questionar O quanto que as paixões Podem ser compreendidas Racionalmente E outros autores Mas essa obra Ela é essencial Para a história da música Por que? O início da modernidade E o início da ciência moderna Ocorre conjuntamente Com o primeiro barroco Ou seja Com o primeiro momento Do barroco E no barroco Uma prática musical Que vai ser essencial É a chamada Retórica musical De uma maneira muito simples A retórica musical São procedimentos Na hora que eu compõem Para imitar Aspectos da natureza Imitar coisas Então existem várias teorias Vários processos Que a época Vão se formando De como realizar isso Um exemplo bem simples São as quatro estações De Vivaldi Onde cada movimento Ele Onde cada As quatro estações Cada estação É uma suíte de danças E cada uma tem Cada suíte tem Movimentos Que buscam descrever Um aspecto Daquela estação E por que Que a obra de Descartes É fundamental Porque se na obra De Descartes Uma primeira leitura Ele racionaliza As paixões Quer dizer Existem questões Racionais Que movimentam As paixões Se os afetos São movidos De uma maneira Racional Entre todos Os indivíduos humanos Portanto Eu posso fazer Procedimentos Racionais Na escrita musical Para movimentar As afetas É uma consequência lógica Isso já mostra Uma aproximação De Descartes E música Mas Não porque Necessariamente Descartes Buscava Embasar A retórica musical Era uma prática Que ele foi formando De época E achou em Descartes Uma forma De embasar A sua prática Mas Quando descobrimos Que ele já escreveu Antes sobre música E que foi uma obra Publicada Postumamente Isso fica muito Mais interessante Bom Ficou longo Vou verificar O tempo Dos próximos Peço desculpas Por qualquer Gagueira Não sou o melhor Editor Não trabalho Tanto com edição Tanto de áudio Quanto de vídeo Então Talvez Saia alguns erros Peço desculpas E O objetivo aqui É ser o mais claro E didático possível Então Qualquer questão Qualquer coisa Podem comentar ali Eu acho importante Trazer Trazer esse conhecimento Então Se ficar muito difícil Por favor Me avisem Que vocês vão estar Me ajudando E Que A série Possa Possa Seguir Vou fazer o possível Para Para trazer Os episódios Seguintes Trazer as informações Trabalhadas Na dissertação Vou trabalhar Capítulo a capítulo Vamos ver Como vai sair Obrigado a todos Tudo de bom Tchau 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 Tchau